Boa tarde a todos e antes de mais, vou reforçar aquilo que já disse, que é agradecer o apoio da Fundação para este estudo que realizamos ao longo dos últimos anos e obviamente agradecer os colegas que fazem parte da equipa. Tendo em conta a importância do debate, vou de algum modo acelerar esta parte da apresentação, mas acima de tudo eu queria destacar uma coisa que foi falada na apresentação anterior, que é o facto de o benefício da educação não ser só ao nível do indivíduo, que foi no fundo aquilo que o Hugo destacou neste capítulo 2, o benefício da educação é também e sem dúvida ao nível mais agregado. Mais agregado, por exemplo, o que se observa e os resultados que existem na literatura indicam claramente que países com maior nível educacional tendem a ter um maior nível de rendimento ou as empresas que têm uma força de trabalho mais polarizada são igualmente mais produtivas, têm maior investimento em investigação e desenvolvimento, etc. No fundo, nós agora, o que fazemos neste capítulo é fazer esta transição entre aquilo que é o individual para o agregado e ao mesmo tempo transitar daquilo que é pecuniário para não pecuniário. Eu vou, e aqui é a parte em que eu vou saltar mais para o fim, que é, no fundo, parar o acetato que resume aquilo que eu iria dizer. Isto é, sem sombra de dúvida, a análise que nós fazemos, e aqui a fonte de dados que estamos a utilizar é o European Social Survey, em que usamos os dados desde 2002 até 2014, e só para realçar a informação do capítulo 2, foi essencialmente a informação ao nível do trabalhador, do indivíduo, para usando os quadros pessoal. Então, com base neste estudo, sem qualquer sombra de dúvida, nós observamos que os indivíduos com maior nível educacional, em particular os indivíduos com um diploma universitário, tendem, sem sombra de dúvida, a ter um maior sentimento de segurança, ao mesmo tempo têm maior tolerância perante a diversidade racial e cultural. Há uma dimensão muito importante, por exemplo, que é a intervenção política, ou a participação política, bem como a satisfação com a democracia. Eu destacaria, igualmente, a questão da confiança, quer na relação interpessoal, quer na relação institucional. Ou seja, claramente, em cada uma destas dimensões não pecuniárias, nós fomos capazes de observar, em cada uma das análises empíricas que fizemos, esse mesmo benefício do ensino superior. Eu gostaria só de destacar o análise que nós fizemos em termos da relação que existe do ensino superior com aquilo que é o bem-estar subjetivo que cada um de nós identifica. E o que nós observamos ao implementar um modelo estrutural, aquilo que nós pretendemos analisar foi em que medida existia, ou não, uma relação direta entre o ensino superior sobre o bem-estar, aquilo que nós interpretamos como nosso bem-estar, ou seja, a nossa percepção, e o efeito do ensino superior sobre o mesmo bem-estar, mas que é mediado por um conjunto de outras características. Ou seja, daquilo que o Hugo já falou, o ensino superior tem um efeito sobre o rendimento, tem um efeito também ao nível do trabalho, e uma das coisas que nós igualmente identificamos é que há aqui um efeito bilateral ou bidirecional, por exemplo, entre quem trabalha e entre o nível de educação e a saúde dos indivíduos. Isto é, o que nós observamos então é que o efeito do ensino a este nível vem por estas diferentes dimensões. O resultado que eu gostaria de destacar em particular é um facto que a percepção do bem-estar, e eu saliento que aqui o que está a ser analisado do ponto de vista quantitativo são as percepções reveladas pelos indivíduos, ou seja, os indivíduos auto-reportam se têm um maior ou menor nível de bem-estar, uma metade desse efeito é condicionado pelo rendimento. Ou seja, inevitavelmente uma parte daquilo que o Hugo disse anteriormente tem um efeito não só pecuniário, mas também bastante importante ao nível do bem-estar, ou seja, um efeito não pecuniário. Um outro aspecto que eu queria destacar tem também a ver com uma outra análise que fizemos do ponto de vista do modelo estrutural, foi mais uma vez a relação entre o ensino superior, o ter um diploma, por comparação com indivíduos que têm o décimo segundo ano, o ensino secundário, e o efeito que ele tem quer diretamente, quer indiretamente, ao nível da satisfação com a democracia, bem como na participação eleitoral. Ou seja, de forma muito resumida, o resultado é, de forma clara, os indivíduos com um maior nível educacional tendem a ter uma maior satisfação, acreditam mais nas instituições e acabam por ter maior interação política com a sociedade. Essencialmente era esta a mensagem, sem entrar nos detalhes, ou seja, o que nós a seguir, o que eu iria fazer a seguir seria detalhar cada uma das dimensões, ou seja, aqui em particular a relação entre o envolvimento político e a escolaridade, o que podem, de facto, observar é que, sendo a coluna amarela os diplomados e a azul os não diplomados, o que observamos é claramente é que, nas diferentes dimensões do envolvimento político, há uma clara predominância dos indivíduos com o ensino superior. Eu vou parar por aqui a apresentação. haveria, digamos, o slide final das conclusões, mas eu penso que agora o debate vai, julgo que vai preencher esta parte da conclusão. Ok? Obrigado a todos. Obrigado.